E aí, seus Ted e Matt e Ficha, suave moleque, meu nome é Guilherme13, madafaca, e vai começar um react boladão, trazendo aí, mateca, participação do rei de papi, ai papai, vamos ver como é que vai estar essa pancada aí, meu mano, o Ted me deu um salve, e aqui a gente vai ver agora, meu irmão, vamos pra cima, 1, 2, 3 e, deixando alto para a sincronia primordial, salve Jimmy, salve Robert, bora! Ei, papi, rei de mateca, só brabos! Ela me fala que eu faço merda que os outros Lembro do tempo que tu nem ia ver Hoje vem na DM só pra babar meu ovo Isso sempre tô fazendo acontecer Eu quero mostrar pros irmão que eu vou chegar no topo Elegante usando cartier Que desde pequena minha mãe me ensinou a ser estiloso Tudo isso eu vi desde o início Posso falar que eu fiz a previsão Que desde o dia que eu pisei na terra Minha mãe me falou que nós dá em vão Hoje eu cresci, eu fiz isso aqui Diamante escupido eu dou pros meus irmão E se nós tava duro há um tempo atrás Eu prometo botar você na mansão Ela quer jogar pro papi, eu já vi Que isso aqui não vai dar bom Um anzinho, manda o beat Só pra nós fazer o som Eu sei brincar com a vai Eu tô surfando nessa vai Ela querendo tomar mais E o beat é só jogar pro pai Eu sei jogar, bola esse back, passa pra cá Eu tô vendo tudo, tudo flutuar Gosto do fingente e já quer gastar Tu pode tentar, mas tu não vai me parar Essa minha vibe nunca vai acabar Se tu gostou do meu estilo pode olhar Eu tô na multidão, tu não vai me achar Vagabundo fica puto, eu só faço de novo Ela aperta esse back sentando gostoso Isso pode me assar assinar Essa bunda grande que dá pra amorar Eu nunca deixo a cabeça vai Tô com cinco mina no banco de trás Eu pago isso à vista sem me preocupar Eu compro uma ilha pra morar no mar Quanto mais sem critica meu bolso engorda Isso não me fere Mano só transfere Hoje eu porto um petty Todas elas querem Brilhando igual neve Você é muito nerd Ela me persegue Mas não me interfere Mano aqui não passa nada Só tem pitbull de raça Se ela joga na minha cara Tanto faz porque Hoje ela tá com um pop e um amigo Isso aqui não vai dar bom Baby vem pra mim Faz assim Tu sabe que eu tenho dó Tô de fuga num carrão Meus irmão na mansão Tô tapa nesse bundão Baby senta aqui que vai no chão Nossa que clipão foda mano Tanta festa ali Quanto essas imagens Olha ali em cima do carro ali mano Que isso E o bagulho vai no fade out Vai descendo assim ó Mas até que fit rei de pap Muito foda mano Muito foda Masterização do Dracos Ah tava aí ó Beats by Brooks By Rooks Brooks não é Beats by Rooks N Juan no caso né mano Caralho Não consegui ler no momento Mas é isso Beats by Juan E Masterização do Dracos aí mano Instrumental Beats by Juan também Produção do Carnest Mano que beatzão Que veio pancadão hein filho Cabuloso Esse moleque aí o Raid mano tá mano Sinistro aí também mano Gosto muito do flow dele assim mano tá ligado Como ele grava as vozes mano tipo É que a maioria dos mano do trap eu vejo assim que os caras tipo gravam uma voz e tipo deixa outra voz pro próximo take tá ligado Então esse bagulho então esse bagulho é foda e uma teca mano o moleque destrói desde sempre sou um grande fã desse moleque aí há muito tempo certo meu irmão que trampo foda instrumentalzada só flowzada refrãozada videoclipizada meu irmão pesadíssimo certo Tamo junto daquele jeito rapaziada está acabando a bateria das câmeras da câmera aqui e eu fiz cinco reais hoje esse aqui é o quinto mano Demorou já desenrolei aqui mano e vou desenrolar mais reacts assim pra gente lançar mais também tá ligado e ver o que a galera tá pedindo aí que eu vou fazer sim mano demorou E vamos fechar mais trampa aí também porque o movimento é isso Firmeza rapaziada fica esse convite bolado pra vocês lhe dar aquele confere aquele fortalece lá Mateca participação do rei de papi E é isso firmeza se você curtiu todo esse react essa análise essa resenha aí que aconteceu mano Deixa o like aí do vídeo se inscreve no canal ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade seu madafucka Segue a gente aí nas redes sociais que o movimento ele acontece meu filho E vamos pra cima que em breve tem mais reacts e em breve tem mais análises daquele jeitão moleque doido É nóis Edifier apaixonados por som